Eu sou patriota, eu moro com 67 anos, da minha mãe, eu não sei se é patriota, então a gente tem algumas homenagens aqui pra fazer. Gostaria de chamar a nossa amiga secretária, Tainara, aqui do Paulo. Antes, o primeiro deve ter que mandar uma palavrinha aqui. Olá! Obrigado! Gente, boa noite a todo mundo. Nesse dia de comemorações, de mais entregas e de aniversário, né, de Dona Cecília da Concheta, eu fiquei com a incumbência de guardar um grande segredo, que era que a gente ia fazer uma homenagem em forma de cordel, de poesia, pra o nosso amigo e prefeito aqui de Carnaíba, da Concheta. E com esse cordel que todo mundo deve estar recebendo aí, em seus meses, a gente quer contribuir, né, a gente nem precisava dele, né, a gente quer contribuir um pouquinho, um tijolinho, com a imortalidade da história da Concheta, que mudou a vida das pessoas em Carnaíba, que construiu uma família linda e merece que essa história seja contada por muitos e muitos anos. Então, com esse cordel aqui, a gente quer prestar essa primeira homenagem aqui no aniversário. O cordel se chama Anchieta e Carnaíba, de mãos dadas na história. Ele é dedicado a companheira de vida Cecília Maria Tessan Esteves, patriota, aos filhos Vitor Laura e Ana Luísa Esteves, patriota, e a polícia de Zé Dantas, com alegria e orgulho de Carnaíba. Anchieta nasceu em 31 de março de 57, é médico obstetra, ginecologista e ultrassonografista, quatro vezes prefeito de Carnaíba e orgulho de seu povo. Antes de ser um fenômeno de votos e atuação, e antes de ser um médico de onde a música fez chão, um homem que ousou sonhar, escolheu não emprestar, mas dar em seu coração. Cinco anos deu à mãe o prazer de ser amada, e aos 15 anos já tinha dado mil beijos em cada bochecha do pai que ali despedia-se da estrada. No inverno da orfandade, encontrou sabedoria, e aos cuidados da irmã Sônia, sabia para onde iria virar médico e governar a terra querida um dia. Com esse sonho nas malas, partiu para a capital, foi estudar medicina na nossa estadual e lutar contra o regime que era ditatorial. Presidia o diretório de alunos organizados, e aos bons ventos da amnistia, eles iam irmanados receber os aviões que traziam exilados. Para comemorar a volta da liberdade, afinal, no ano de 82, na eleição oficial, disputou para prefeito do amado Torrão Natal. Terminada a faculdade, foi para o Rio de Janeiro para fazer residência, e com o seu riso falheiro, afeiçoou-se a uma moça que virou o seu mundo inteiro. Daí, para o Maranhão, já saíram de mãos dadas, sempre prometendo ao sogro, não se meter em roubadas, não entrar para a política, nem levantar barricadas. E assim tiveram três filhos, saudáveis e afetuosos, que aumentaram a coragem de enfrentar os poderosos, seguiram para o Pajéu, muito mais esperançosos. De trabalho voluntário, foram 12 anos a fio, conhecendo cada dor e acendendo o pavio do dia de amanhã na alma dos que tinham frio. Pois se em 92, como em 96 os votos foram ariscos, em 2000 o povo fez vereador mais votado, já chegava a sua vez. Mas sonhar era a tarefa. Por isso, nos quatro anos seguintes se fez maior a força e também os planos de mudar a velha ordem, que causava tantos danos. Em 2004, a festa foi em cada coração e em cada mesa pobre que dedicou a oração para que Deus lhe desse a justa vitória na eleição. Anchieta patriota, com ampla margem eleito. Depois disso, muitas vezes já reproduziu o feito e o povo só vota em outro quando não tiver mais jeito. Isso porque tem piscina na escola da criançada, tem merenda boa e farta, tem praça bem equipada e hospital funcionando com cirurgia marcada. Conservatório de música e guarda municipal, tem coleta seletiva e assistência social, cuidado com o nosso rio e o polo cultural. Fez o parto dos três filhos e da carnaíba nova. Mais seis netos vêm no rastro que dona Cecília aprova e a satisfação do povo toda eleição comprova. Obstetra do futuro, da fartura e da alegria. Dedicou a vida aos pobres, criando cidadania, promovendo só o bem, a música e a poesia. Qual o filho que ama a mãe, deu à terra toda glória. E hoje reconhecemos, celebrando essa vitória, feito frevo e capiba, anchieta e carnaíba de mãos dadas na história.